Firmino, Firmino, sozinho lá pela direita. Ih, meia pancada! Meu toque de cabeça! E é morte! Encerrando a temporada de prêmios, hein? É domingo, Oscar na TNT! Tivemos o Golden Globe, tivemos o Grammy, e no domingo é meia pancada! Todo domingo às 10 da noite, não percam os episódios inéditos da última temporada de The Big Bang Theory, na Warner Channel. Firmino! Firmino! Fabinho, bota na frente. Meia pancada! Firmino! 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 Firmino!